Concurso Santos, SP, Prefeitura tem vagas para início imediato. Concurso Santos, São Paulo, Prefeitura abre vagas imediatas para oficial de administração, com remuneração total de R$ 2.439,72. A Prefeitura de Santos, no estado de São Paulo, divulgou mais um edital, nº junho de 2020, de concurso público com a finalidade de selecionar candidatos de nível fundamental, para compor o seu quadro de servidores efetivos. São ofertadas 40 vagas para contratação imediata, sendo quatro dessas reservadas a pessoas portadores de deficiência. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal IBAM é a banca organizadora do concurso Santos. Vale lembrar que em Santos ainda está acontecendo concurso para a Câmara Municipal e para Procurador do Município. Cargo e remuneração do concurso Santos. As oportunidades são destinadas a candidatos que possuam diploma ou certificado de conclusão do ensino fundamental, no cargo descrito abaixo, cargo número de vagas, remuneração, carga horária oficial de administração, A taxa de inscrição será no valor de R$ 56,00. Provas do concurso Santos SP Os inscritos serão selecionados por meio de prova escrita objetiva, composta por 40 questões, distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Cada questão apresentará quatro alternativas, sendo que apenas uma será considerada correta. As provas serão aplicadas na data provável de 8 de março de 2020, terão duração de três horas e será aplicada em local e horário a serem divulgados posteriormente. Critérios de desempate Com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 107412003, entre si e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada, que tiver maior pontuação na parte de conhecimentos específicos da prova objetiva, que tiver maior número de filhos menores, candidato mais velho entre os candidatos com idade inferior a 60 anos, que tiver exercido a função de jurado, a partir da vigência da Lei Federal nº 116892008. Validade Este concurso público será válido por um ano, a contar da data de homologação, prorrogável por igual período, a juízo da administração municipal. Sobre Santos O município de Santos fica localizado no litoral paulista e a 72 quilômetros da capital. Trata-se de um município portuário, com a maior participação econômica da citada região, e que abriga o maior porto da América Latina. Mais informações O edital completo com as informações do concurso estão disponíveis no site da empresa organizadora da seleção, e vão concursos. Link na descrição do vídeo. Dicas para oficial de administração de Santos O que estudar de regência verbal para as provas? A regência verbal é um assunto bastante amplo, mas que geralmente é abordado em quase todos os concursos públicos, não sendo diferente neste certame. Sendo assim, é importante tirar as dúvidas não só para resolver questões de múltipla escolha, mas também para aplicar corretamente as regras gramaticais ao escrever textos e se expressar oralmente. Regência verbal e nominal, o que é? A regência é um tema presente em basicamente todo tipo de construção de frases, visto que seu emprego visa não apenas obedecer as regras gramaticais, mas também esclarecer o sentido dos verbos e nomes, substantivos, adjetivos ou advérbios, presentes. Quando se estuda regência, é possível aprender sobre a transitividade verbal e nominal, ou seja, como as palavras se relacionam com as preposições. Regência verbal, classificando verbos A regência verbal trata especificamente de como os verbos se relacionam com as preposições, levando em conta a necessidade ou não de complemento e de preposição para construir o sentido dentro de uma frase. Verbos transitivos diretos Exigem complementos sem preposição. É possível reconhecer um verbo transitivo direto ao perguntar de barra com barra em barra a que, para descobrir como será seu objeto indireto. Verbos intransitivos Não exigem complemento, ou seja, não há necessidade de empregar objeto direto ou indireto. Porém, os verbos intransitivos podem exigir circunstâncias adverbiais. Verbos intransitivos Como reconhecer a circunstância adverbial É possível saber que tipo de circunstância adverbial o verbo intransitivo exige por fazer perguntas como quando Tempo, onde, aonde, para onde, de onde Lugar, como Modo, por quê Causa Atenção! Tentar estudar regência apenas por memorizar as regras referentes a cada verbo não é a melhor opção, visto que a transitividade sempre está relacionada ao contexto em que o verbo está inserido. Por isso, conhecer as palavras, seu significado e seus usos faz toda a diferença na hora de aprender Regência verbal Regência verbal Lista de verbos Logicamente, existem dezenas de verbos a serem analisados e estudados quanto à regência, Mas neste artigo abordaremos os dezesseis verbos mais comuns em questões de concursos públicos São os seguintes Agradar Verbo transitivo direto, sentido de fazer agrado, fazer carinho Verbo transitivo indireto, utilizando preposição a, sentido de ser agradável Ajudar, satisfazer, presidir, preceder Verbos transitivos diretos ou indiretos, utilizando preposição a Amar, estimar, abençoar, louvar, parabenizar, detestar, odiar, adorar, visitar Verbos transitivos diretos Aspirar Verbo transitivo direto, sentido de sorver, inspirar, levar o ar aos pulmões Verbo transitivo indireto, utilizando preposição a, sentido de desejar, almejar Assistir Verbo transitivo direto, sentido de dar assistência, amparar Também é aceito como verbo transitivo indireto, utilizando preposição a, nesse sentido Verbo transitivo indireto, utilizando preposição a, sentido de ver, presenciar Verbo transitivo indireto, utilizando preposição a, sentido de caber, competir Verbo intransitivo, utilizando preposição em, sentido de morar Também admite o pronome relativo onde nesse sentido Quanto mais o conhecimento a respeito desses verbos e seus complementos for colocado em Prática, seja por meio da resolução de questões de múltipla escolha ou da produção Textual, as dúvidas serão esclarecidas Assim, será possível aplicar corretamente a regência verbal em diferentes situações E contextos Como vimos, a lista de verbos que geralmente são cobrados em questões de regência verbal é extensa Portanto, começar os estudos com antecedência, fazer pesquisas, resolver questões e fazer da leitura um hábito diário são aspectos que tornarão possível assimilar o conteúdo e aplicá-lo sem muita dificuldade Certamente, essa estratégia dará melhores Verbo Inscreva-se e ative o sininho de notificações E ative o sininho de notificações